de Pernambuco, o deputado Augusto Coutinho já o fez agora no início da tarde, é lamentar o falecimento do ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca. Cadoca foi ex-deputado federal, deputado estadual, vereador do Recife, foi secretário de Estado, secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico e é um amigo do povo de Pernambuco, sempre trabalhou no Congresso Nacional em defesa do povo do nosso Estado e eu quero lamentar em meu nome, em nome da minha família, do povo de Pernambuco, o seu falecimento ao longo do dia de ontem. Pernambuco está muito, nosso Estado está muito triste com o falecimento do nosso amigo Cadoca. E quero, Luiz, desde já, em nome da Confederação Nacional dos Municípios, parabenizar o Parlamento Brasileiro por, na noite de hoje, ter aprovado a Lei Candi, fundamental para o fortalecimento dos Estados e Municípios. Essa pauta dialoga com o novo Pacto Federativo, entendendo a necessidade do fortalecimento dos Estados e Municípios. Nesses próximos 18 anos, serão quase 60 bilhões de reais de recursos novos que vão ingressar nas contas das prefeituras e dos Estados. E eu digo sempre que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, ele está, sobretudo, nos nossos municípios. Até porque são nos municípios onde estão os problemas da saúde, educação, segurança cidadã, mobilidade urbana e infraestrutura. E na hora que novas receitas chegam a essas cidades, eu não tenho dúvida que os prefeitos e os gestores vão poder fazer mais investimentos nos programas sociais e investir, presidente Luiz, em infraestrutura, gerando emprego e renda para a população. O Congresso Nacional está de parabéns pela aprovação da Lei Candi, o senador Elton Fagundes, a Confederação Nacional dos Municípios e o Parlamento Brasileiro, que depois de anos consegue avançar numa pauta fundamental para a Federação Brasileira. Muito obrigado pela compreensão, presidente. Presidente, deputado Paulão, me permita fazer só 30 segundos. Eu queria primeiro ser saudária à fala do deputado Silvio Costa, que eu tive a oportunidade de conviver, o atual deputado, e o seu pai. E para surpresa minha, eu recebi através do Twitter.